Chega mais pessoal, que hoje eu vou trazer aqui no canal os 7 melhores perfumes de O Boticário. Então fica aí. Eu já fiz aqui no canal os 7 melhores perfumes da Natura. Se você quiser, pode conferir aí nos cards. E hoje eu vou trazer os 7 melhores perfumes de O Boticário. Vou tentar trazer um só perfume de cada linha. Vai ter algumas linhas aqui que não vão entrar. Então não me critiquem, já não comecem a me xingar aí. Só deixe nos comentários qual é o perfume que você queria que tivesse entrado e não entrou. Aproveito também para pedir a você que chegou agora no canal para se inscrever aqui no canal. O canal tem muita coisa legal sobre perfumaria. Você que chegou agora já pode conferir os outros vídeos que tem no canal, maratonar tudo. Peço para você também deixar o like nesse vídeo e nos vídeos que você assistir para fortalecer, né? Ajudar a divulgar mais ainda para o YouTube colocar esse vídeo em evidência. E peço para você ativar o sininho para não perder nada. Tem muito vídeo toda semana, dois, três vídeos aqui no canal. É para você não perder nada. Se ativa as notificações e deixa nos comentários aí a sua opinião sobre o canal. Sobre o que você quer ver aqui no canal. Quem sabe o que você pede aí não sai aqui no canal, tá bom? Vamos começar nosso vídeo? Eu vou começar nosso vídeo fazendo uma menção honrosa a uma fragrância que não vai entrar aqui desse top 7. Que é aqui o Boticário 214, certo? O Dark Mint. Inclusive vai ter uma fragrância nova dessa linha aqui. Uma fragrância nova dessa linha. É uma fragrância masculina nova, né? Porque já tem vários outros perfumes dessa linha aqui feminina. Vai vir uma nova aí. Em breve, em breve vai estar aqui no canal. Então segura aí. Já já vai estar aqui no canal. Essa fragrância não vai entrar aqui no nosso top 7 por uma coisinha só. Ela é uma fragrância muito boa. Muito bem construída. Mas ela tem infelizmente uma fixação muito baixa. Pelo menos na minha pele. Ela não fixa muito bem. Eu sei que fragrâncias frescas tendem a não fixar tão bem. Mas assim, na minha pele essa fragrância infelizmente tem um desempenho muito baixo. Muito baixo mesmo. Se na sua pele essa fragrância tem um desempenho melhor, deixa aí nos comentários. Diz aí a sua opinião. Mas fica aqui a minha menção honrosa ao Boticário 214 da Arquimint. E pra acabar com o papo, eu já trago aqui a sétima melhor fragrância do Boticário. Que pra mim é esse aqui, ó. Celebre sua força masculina. Fragrância baratinha que cumpre o prometido. Tem resenha já dela aqui completa no canal. Você pode olhar lá a resenha completa. Que eu gostei muito de cara. É uma fragrância que vai agradar 90% das pessoas. Eu vou até morrer fácil no meu braço. Nossa, ela é muito gostosinha. É uma fragrânciazinha realmente que tem esse ar de fragrância mais barata. Mas é uma fragrância gostosa. Sério mesmo. E vai entregar um desempenho que fragrâncias muito mais caras não entrega. Então eu acho que é uma fragrância que tá no top 7. Tanto porque é um aroma gostoso. Quanto também pelo custo-benefício dela. Porque é uma fragrância barata e que entrega o que é prometido. Então assim, pro dia a dia não existe nada melhor na perfumaria mundial. Isso aqui é uma das melhores fragrâncias custo-benefício que se tem no mercado. É uma fragrância gostosa. Não é uma coisa super diferentona. Mas tem sim sua originalidade. Então é uma fragrância que está aqui no top 7. Eu me orgulho muito de ter ela na minha coleção. De ser uma das primeiras pessoas que defendia essa fragrância. Porque muita gente quando ela foi lançada criticou. E eu já tinha defendido ela. Dito que era uma fragrância muito gostosa. Principalmente para o valor que era cobrado por ela. Então celebre sua força. Tá aqui em sétimo lugar como o 7º melhor perfume de Boticário. E em sexto lugar eu já vou trazer uma fragrância aqui que já vai causar polêmica. Eu vou trazer aqui o Omni Motosoul. Essa fragrância aqui mesmo, pessoal. Tem especial da linha Omni aqui que eu falo de todos os outros. Eu gosto de Omni Black. Gosto de Omni Tradicional. Mas são fragrâncias que tem um desempenho pífio. Realmente os desempenhos delas são muito ruins. Eles fixam e projetam muito pouco. Essa fragrância aqui não. Ela fixa e projeta muito. Num primeiro momento eu tinha uma certa resistência a essa fragrância. Eu não gostava muito dela. Mas aí eu acabei me apaixonando por ela. Eu dei outra chance a ela. Eu usei ela. A evolução dela é muito gostosa. É uma fragrância muito boa. É uma fragrância que tem um desempenho bom. Tem uma qualidade de matérias finas legais. Eu não sei se realmente é uma fragrância de motoqueiro. Eu não sou motoqueiro. Eu gosto de mosso, mas não sou motoqueiro. Então assim, se... Tem gente que critica. Ah, não tem nada a ver com a fragrância de motoqueiro e tal. Eu não sei, cara. Mas eu sei que é uma fragrância gostosa. É uma fragrância que eu recebo elogios quando uso ela. Principalmente na evolução. A saída dela realmente recebe muitas críticas. Não é uma saída fácil. Realmente, talvez você não vá conseguir gostar dela de primeiro momento. Mas é uma fragrância que se você der uma chance, você vai gostar sim. Então, em sexto lugar aqui eu coloco o Homem de Motossoul. Em quinto lugar, eu trago um representante da linha Quasa. A linha Quasa tem muitas fragrâncias boas. O próprio Quasa tradicional poderia estar figurando aqui nesse top 7. Mas eu trago o meu favorito da linha Quasa, que é o Quasa Brave. Essa fragrância aqui, pessoal, ela é muito gostosa. É uma fragrância muito boa. E é uma fragrância que ela é um pouco... Não sei se ela é inspirada, mas ela se parece um pouco com o Dior Salvage. Isso mesmo, o Salvage da Dior. Essa fragrância ali tem esse lado aromático, esse lado musgoso, esse lado do Ambroxan lá do Dior Salvage. Ela é um pouquinho mais doce que o Dior Salvage. A saída dela se diferencia um pouco. Mas a evolução se parece bastante. Não é uma cópia do Dior Salvage. Ela tem seu quê de originalidade. Inclusive, eu falo dessa fragrância aqui num vídeo que eu falo de perfumes baratinhos que parecem com o Dior Salvage. Vou deixar aí nos cards. Essa fragrância aqui e o Biografia Assinatura da Natura estão nesses perfumes. E essa fragrância aqui é uma das que eu mais gosto também. Porque, assim, é uma fragrância que ela tem o quê lá do Dior Salvage? Porque eu gosto do Dior Salvage. Mas quem não gosta do Dior Salvage pode até gostar dessa fragrância porque ela tem suas diferenças, né? Ela é uma fragrância um pouquinho... Ela não é doce, mas ela tem um certo dulçor que o Dior Salvage não tem. Ela tem uma pimenta aqui que aparece bem nessa fragrância, nesse lado mais especiado. É uma fragrância muito gostosa. Ela tem o lado aromático da linha Quasa. Eu achei uma fragrância realmente muito ousada e muito gostosa. Eu acho que é uma das mais vendidas. Por isso que ela está aqui no top 5 como a quinta melhor fragrância de O Boticário. Em quarto lugar, eu vou trazer uma fragrância aqui que, para alguns, não deveria nem estar nesse pódio. Para outros, deveria estar mais acima, né? Então, eu acho que eu vou desagradar muita gente. Mas é isso aqui, ó. Egeo Bomb Black. Muita gente conhece essa fragrância aqui como Egeo Bomb Caramel, né? Porque, na verdade, é a mesma fragrância. Só mudou o frasco e o nome. É idêntico. Eu já tive o Egeo Bomb Caramel e, assim, eu não consigo sentir diferença alguma. É uma fragrância que eu considero a fragrância baladeira, né? Uma fragrância doce, gostosa. Eu vou até bufar na mão. Nossa, essa fragrância é muito boa, cara. Muito boa mesmo. É uma fragrância que pode ser um pouco compartilhável, né? É uma fragrância também que algumas mulheres podem usar. Mas, realmente, é uma fragrância masculina. Ela é doce. Se você não gosta de fragrância doce, você não vai gostar do Egeo Bomb Black. Mas, eu acredito que é uma das fragrâncias mais queridas, certo? Existe rejeição, é claro. Toda fragrância tem rejeição. Mas, eu acho que essa daqui é uma das fragrâncias mais queridas de O Boticário. Eu, particularmente, adoro essa fragrância assim aqui. Eu adoro a linha Egeo. Eu acho que a linha Egeo tem um probleminha mais com relação ao desempenho. Mas, essa fragrância aqui, não. Essa fragrância vai projetar e fixar muito. É uma bombinha mesmo. É uma bomba. É tanto que o nome é Egeo Bomb. Realmente, é uma bomba de caramelo. É uma fragrância gostosa, apolhenta, baladeira e jovem. Tem aquele sexy appeal. É uma fragrância envolvente. Essa fragrância aqui, ela dá surra em muito perfume. Importar de se pagar R$415,00, se dizendo baladeiro. É uma fragrância muito gostosa. É um caramelozinho muito gostoso. Recomendo, quem não conhece, conhecer essa fragrância aqui. Principalmente, se gosta dessa tendência de perfume de doce. Por isso, aqui, o Egeo Bomb Black vai ficar em quarto lugar como o quarto melhor perfume de O Boticário. Abrindo o top 3, eu vou trazer aqui o The Blend Cardam. Isso mesmo. A linha The Blend vai ter um representante aqui no top 3. Eu gosto do The Blend tradicional. Eu adoro o The Blend Bourbon. Para mim, é a melhor fragrância do Boticário. O cheiro em si é muito gostoso. Infelizmente, eles têm um desempenho baixo. Pelo menos na minha pele. E na pele de muita gente com quem eu converso. O perfumaria de muita gente que faz conteúdo aqui no YouTube. O pessoal reclama muito do desempenho. Por ser Del Parfum. Por ser fragrâncias tão... Como é que eu posso dizer assim? Fragrâncias top 1 do Boticário. São fragrâncias de alta construção. Da alta perfumaria. Foi um projeto de mais de 10 anos. Então, assim. É uma decepção o desempenho do The Blend Cardamon. Do The Blend Bourbon, perdão. Já o The Blend Cardamon aqui. Que pese eles terem deixado o borrifador pior. A construção da embalagem tenha decaído um pouquinho. A fragrância é muito gostosa. E tem um desempenho muito bom. Essa fragrância aqui, diferentemente das outras. Ela vai fixar mais de 8 horas. E vai projetar mais de 2 horas. É uma fragrância que projeta e fixa bem. E é muito gostosa. Eu adoro esse cheiro de cardamon. Realmente evidente. É a minha especiaria favorita. Já tem resenha dessa fragrância aqui no canal. Eu fiz primeiras impressões na época que foi lançada. Então, assim. Desde o início. Desde o lançamento. Eu já gostei muito dessa fragrância. Eu acho que ela vale os 200 e poucos reais que é cobrado por ela. Por isso ela está aqui em terceiro lugar. Porque é uma fragrância muito gostosa. Muito bem trabalhada. É um aroma realmente que você vê que tem uma qualidade na construção. E o desempenho não deixa a desejar. Diferentemente dos outros. É uma fragrância que vai projetar e fixar aí muito bem. Vai realmente valer o dinheiro que você pagou por ela. Diferentemente dos seus irmãos que são fragrâncias de qualidade. Mas que realmente tem um desempenho muito fraco. Por isso que elas não estão figurando aqui no top 3. E o The Band Cardamon é o terceiro melhor perfume de um boticário aqui no nosso vídeo. Em segundo lugar. Eu vou trazer um representante da linha Zahad. Não é o Zahad tradicional. Poderia ser. Porque é um Zahad muito bom. Não é o Zahad Vision também. Que poderia estar aqui. Eu tenho ele. Mas o Zahad Vision. Por mais que ele seja muito amado. O Boticário achou por bem tirar ele de linha. Não sei. Não sei se não vendia na época. Não sei se ele era muito à frente do seu tempo. Ele fez sucesso à frente do seu tempo. Não sei. Se é uma fragrância que hoje em dia todo mundo adora. Mas que na época. Não sei se a galera adorava na época. Mas ele saiu de linha. Enfim. Então não é o Zahad Vision também. Zahad Go eu adoro. Acho assim a melhor fragrância. Mas infelizmente ele não tem fixação. É uma fragrância que tem um desempenho ruim. Mas eu gosto ainda assim. Então vou trazer uma fragrância que eu nem gostava. E passei a gostar muito. Que é o Zahad Santal. Essa fragrância aqui que foi lançada em 2021. É um lançamento que foi assim muito esperado. E que supriu as expectativas. Porque é uma fragrância muito gostosa. E uma fragrância que tem um desempenho muito bom. Quando eu conheci essa fragrância aqui no lançamento. Eu não gostei muito. Principalmente dessa saída. Então a fragrância eu até comentei isso no vídeo. Tem um vídeo que é a resenha completa dela. Vocês podem dar uma conferida aí também. Eu vou tentar deixar tudo nos cards. Tá bom pessoal. Se eu não deixar procura aí. É porque as vezes eu esqueço. Então não cabe todos os vídeos aí nos cards. Então tenta olhar aí. Eu falo lá que quando eu senti a primeira vez. Eu não tinha gostado muito. Mas depois eu resolvi da outra chance. E passei a adorar essa fragrância. Porque a saída dela tem uma madeira. É como se fosse realmente a madeira de verdade. Se você pegasse um galho de uma árvore. Quebrasse assim. É como se saísse isso aqui. Quebrou o galho. É sério. Tem uma madeira quebrada. Uma madeira lascada. Na cara. Mas aí ela vai adocitando. Vai pegando com esse sândalo. Que é realmente a matéria-prima mais. Principal dessa fragrância. O santal. E vai ficando uma coisa muito gostosa. É uma fragrância realmente muito bem construída. É uma fragrância de qualidade e notas muito boas. É impressionante. É uma das melhores fragrâncias. Ela só não vai estar em primeiro mesmo. Porque em primeiro eu acho que vocês já sabem quem vai estar. Em primeiro lugar pessoal. Não tem como. Não tem como ser diferente. Em primeiro lugar tem que ser um perfume da linha Malbec. E não é o Malbec tradicional. Não é o Malbec Braille. Não é o Malbec X. É esse aqui. Malbec Gold. Vão me crucificar. Eu sei. Mas essa fragrância aqui pessoal. Para mim é a melhor. Ela é uma fragrância Nutelona. É Nutelona sim. Fragrância doce. Vai na vibe de One Million. Vai na vibe de perfumes L'Essat Yes. Perfumes ambarados adocicados. Foge muito da proposta do Malbec. Mas eu gosto muito. É a fragrância Malbec que eu mais recebo elogios. Não que eu não goste das outras. Eu sou o fanboy da linha Malbec. Eu adoro o Malbec tradicional. O clube intenso então nem se fala. Eu adoro muito. Moir. Nossa eu adoro o Malbec Moir. Poderiam todos estarem aqui figurando como melhores perfumes. Mas eu escolhi o Gold. Porque eu acho que o Gold é o que agrada mais. É uma fragrância moderna. Tenta somar um pouco com esse álcool vínico. Desaparece sim um pouco. O álcool vínico realmente vai desaparecer dessa fragrância. Mas é uma fragrância que tenta trazer tudo isso. Tenta ser moderna. Tenta não. Ela é moderna. Então assim. Eu recebo muitos elogios quando uso essa fragrância aqui. Por isso que ela está em primeiro lugar. Se você discorda. Se você não gosta aqui do Malbecão Gold. Deixa aí nos comentários. Diz aí o que você acha. Se você acha que Malbec nem devia estar aqui em primeiro. Eu acho que está. Porque para mim é o tier 1 do Boticário Malbec. Quando se trata de perfumaria masculina. Não tem para ninguém. Tier 1 para mim é Malbec. Então Malbec Gold aqui. Figura aqui em primeiro lugar. Se você pensa diferente. Deixa aí nos comentários. Diz aí. Faz aí o seu top 7. Diz quais são as fragrâncias que você acha que não deveriam estar aqui. Ou quais as fragrâncias que deveriam entrar. Eu sei que não existe a regra de ser uma por linha. Faz o seu top 7 aí. As que você mais gosta. Independente de que linhas você gosta ou não. Ah, faltou um árbol. Faltou realmente o Boticário. Enfim. Diz aí o que você acha que está faltando nesse top 7 aqui. Faz o seu top 7 aí para eu dar uma olhadinha. Para a gente debater um pouco. Esse aqui é apenas o meu top 7. É apenas a minha opinião. Então eu vou gostar muito de ouvir a sua. Tá bom? Então deixa aí nos comentários. Eu convido mais uma vez você que não é inscrito para se inscrever aqui no canal. Convido você também para maratonar os vídeos que já tem no canal. Tem muito vídeo bom aqui no canal. Todos os vídeos são novos. Então bastante vídeo atualizado. Peço a você para deixar aquele like. É de graça. Me ajuda muito. Porque divulga mais ainda esse vídeo. Compartilha com seus amigos também. Ativa o sininho para não perder nada. Tem dois, três vídeos toda semana. Então para você não perder nada. Você ativa o sininho que vai estar sempre sendo notificado quando tem vídeo novo. Então é isso aí pessoal. Esse foi o top 7 de perfumes de O Boticário. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado por ter assistido até agora. Sejam sempre bem-vindos. Eu fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho